Amor, 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 deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te fazer um desafio. Ai, meu Deus, começou, tá? Começou um desafio muito legal, inclusive. Eu quero te desafiar a dizer sim pra mim por 24 horas. Um dia inteiro. Pra tudo que eu quiser. Mas eu vou ganhar o que com isso? Porque você já fez comida uma vez. E não foi legal. Mas hoje eu tô de boa, o que eu vou ganhar com isso? Tem alguma coisa? Ué, o que eu vou fazer sem ganhar nada? Faz sentido. Mentira, pega meu celular ali, atrás tem um cartão. E você pode gastar mil reais nele. Cartão? Nesse cartão. Eu posso gastar mil reais no seu cartão? Mil reais, mas não pode ser mil e cinco. Mas você promete? Prometo. Tá, mas é até o final do dia? 24 horas. Tá, eu tenho que falar só sim pra você. Tudo que você pediu, eu tenho que falar sim. Sim. Já podemos começar? Não sei se eu vou topar. Sim ou não. Hoje eu tô animado. Vai, sim, sim. Beleza. Então, daqui a pouco a gente faz... Já vai começar agora? Já vai começar agora. Tá. Só vou começar com a galera aqui. Galera, é o seguinte. Então, já que ele já aceitou, deixa muito like aí. Aproveita e se inscreve no canal dele, porque eu posso vir aqui trazer vários desafios pra ele, entendeu? Inclusive, eu acho que eu já vou começar. Já vai começar com quem? Meu bem, então. É... Eu tô com muita vontade, assim, uma vontade muito grande. Não. Já vai começar difícil. Eu quero comprar um sorvete. Eu preciso que alguém me leve lá. Você me leva? Ai. Não, não é ai, gente, não. É sim. Você não pode ir a pé? Não. Eu quero que você me leve. Então, agora eu vou ser seu motorista agora. Você vai dizer sim? Por mil reais, né? Sim ou não? Você quer ou não? Porque eu posso pedir um Uber também. Não, sim. 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 Eu vou sim. Já contou, né? Ai, contou. Então, vamos. Agora você precisa levantar. Sim. Eu não posso nem continuar mexendo? Não. Eu tava preparando os negócios na live. Olha, se você quiser mexer, você pode mexer e eu vou lá. É porque eu tava configurando os negócios pra fazer a live hoje. Meu bem, infelizmente. Sim ou não? Mas sim, né? Eu vou. Vou então, né? Ó, até o final do dia, hein? Deu de noite, acabou. Tá bom. Então, vamos. Ai, meu Deus do céu. Esse negócio eu já tô vendo que você vai começar a me explorar. Vamos. Vamos logo, vem. Galera, chegamos aqui no drive-thru. Ai, não tô acreditando nisso, velho. Me fez sair de casa pra vir levar ela pra comer, tomar sorvete. Ah, inclusive eu tenho mais um pedido pra fazer. É sorvete? É sorvete de baunilha. É, eu vou querer um sorvete de baunilha, por favor. Capinho? Casquinha. Algo mais? Só isso. Cartão, filho? É cartão? É, é seu cartão. É cartão. Crédito, Cadê? É, crédito. Como assim? É, mas que a gente te fala também. Você não pediu pra eu pagar, não, amor. Você pediu pra eu trazer. Você pode pagar pra mim? Ah, meu Deus do céu. Agora você ainda quer que eu pague o seu sorvete. Você pode? Ah, sim, amor. Sim, eu pago o seu sorvete. Ah, que lindo que você tá. É, não, muito lindo. Eu acho maravilhoso. Pelo menos eu vou pagar, mas pelo menos eu vou ganhar mil reais. Eu vou descontar desses mil reais, hein? Não vai, não. Sim. De novo. Obrigado, moça. Obrigada a você. Ah, obrigada, meu amor. Pago por mim. Meu bem, eu amei. Agora vamos pra casa, né? Posso pra casa, então? Pode. Ai, graças a Deus. Então é isso, né? Tomara que você não invente nada no caminho. Ai, meu Deus. Ele tá triste, tristinho. Triste, tristinho. Meu bem, eu tive uma ideia. Você pode me dar um copo de água e me carregar? É, você tá aproveitando, né? Eu quero um copo de água e eu quero... Olha ali. Você perdeu alguma coisa aí? Você perdeu alguma coisa aí? Ele entrou. Ele entrou no elevador. Ele entrou. Ele entrou no elevador. Ele entrou no elevador, amor. Que gente faz? Ele tava tentando abrir a porta da nossa casa. Ele desceu. Ele desceu. Ele desceu. Vai, vai, desce. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não tem ninguém. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vamos subir. Vamos subir. Ai, meu Deus. Vamos subir. Ele tava tentando entrar na nossa casa. Pera. Tá. Pelo visto, pelo visto, ele não conseguiu entrar. Ele tava tentando... Ele tava tentando destrancar a porta. Você viu que ele tava tentando destrancar a porta? Vem, meu Deus do céu. O que a gente vai fazer? Quem que era esse cara? Ele tava muito descarado. Meu Deus do céu. Ô, sério mesmo. Esse vídeo aqui, ele vai ter que parar por aqui. Ó, eu não tô aguentando mais, tá? Não tô aguentando mais, galera. É o seguinte. Amor, vamos começar a olhar agora pra sair desse apartamento o mais rápido possível. Nem que a gente vai morar na casa do meu pai até a gente achar uma casa. Não vamos aguentar mais ficar aqui nesse apartamento. Nem que eu tenha que pagar... Nem que eu tenha que pagar a multa desse apartamento. Porque, pra quem não sabe, a gente mora aqui de aluguel. E a gente não podia sair a hora que a gente dissesse. A gente tem que terminar o contrato acabar. Mas eu vou pagar essa multa desse contrato e eu vou sair daqui. Porque ele tentou invadir aqui em casa. Deve ser a mesma pessoa que já invadiu outras vezes. Ele já invadiu várias vezes aqui em casa. Sabe que ele tava esperando só a gente sair? Pra entrar? Primeiramente. E ele achou que a gente ia demorar e a gente foi super rápido. Cara... É porque a gente foi só comprar um sorvete e voltou. E adoro. Véi, isso tá ficando estranho. Isso tá ficando estranho. Eu não sei o que tá acontecendo, galera. Eu não sei o que tá acontecendo. Ó, seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou... Vão começar a arrumar as coisas. Começa a arrumar as coisas. Começa a arrumar as coisas. Vão pegar a mala. Vão começar a arrumar as coisas. Vão pra casa dos meus pais. Vão pra casa dos meus pais. Esse cara... Amor, você tem que ter calma. Esse cara simplesmente fugiu. Ele entrou no elevador. Achei que ele tava indo atrás da gente. Ele entrou no elevador e fugiu. Será que tem as câmeras do elevador? Amor, pode até ter. Mas você não viu que ele tava de capuz? Provavelmente era pra passar batido nas câmeras. Às vezes esse cara mora aqui. Porque como que ele entra pelo segurança que tá lá na porta? Faz todo sentido. Como que ele pula o muro se não tem como? Tem... Tem eletricidade no muro. Tem câmeras no muro. O pô teria a ver. E não ia deixar entrar qualquer pessoa estranha. Não ia. Caraca. Ele tem que ter espionado a gente pra saber que a gente saiu. Verdade. Caraca. É verdade. A gente vai ter que comprar um detector de escuta. Porque ele pode ter colocado escuta aqui dentro. Porque ele já entrou várias vezes. Será que ele colocou? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ó, seguinte, galera. Vamos parar esse vídeo de falar um sim? Depois a gente continua ele? Vamos. Por favor, não tocando a cabeça. Vamos começar a arrumar as coisas pra gente sair daqui. De verdade. Não tô conseguindo mais ficar nesse apartamento, galera. Não tô conseguindo mais. Esse cara tá muito perigoso. Ele toda hora entra aqui em casa. Eu não sei se é a mano do Incapuza. Não sei. Não sei o que que tá acontecendo. Mas não. Ele já entrou aqui uma vez. Eu já peguei ele aqui dentro uma vez. Vocês lembram disso? A Marina que tinha deixado ele fugir. Mas tá, de boa. Ó, seguinte. Vamos preparar. Vamos falar baixo. A gente vai sair com calma. Vamos trancar a porta. E vamos chamar um chaveiro já pra trocar fechadura. E colocar uma outra fechadura. Outra trancada. Mais forte. Isso. Galera, é o seguinte. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Vocês me desculpem o corte brusco aí. Era pra ser um vídeo divertido. Falando assim o dia inteiro pra Natália. Mas infelizmente a gente tá passando por uma situação aqui que é um pouco tensa. Seguinte. Já vou avisar vocês que a gente vai mudar de casa. Tá? A gente vai mudar de casa. A gente não vai mais ficar nesse apartamento. Não tá seguro. Não estamos seguros nesse apartamento. Tem alguém querendo brincar com a gente. Na verdade eu não sei nem o que esse cara quer fazer com a gente. Mas é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Pra começar a arrumar as coisas aqui, galera. É isso. Torçam por nós. Torçam por nós.